Nesta audiência, o porta-voz da mensagem do estadista congolês não revelou o conteúdo, mas diz que a situação do seu país é estável. O enviado especial de Danisa Songueso disse que as eleições presidenciais realizadas a 12 de julho deste ano foram ganhas pelo presidente Danisa Songueso e os resultados foram validados pelo Tribunal Constitucional. Quanto à situação dos refugiados no Congo-Brazzaville, o governante disse que recentemente houve uma reunião com o Acnur e espera-se que dentro de pouco tempo não haja mais cidadãos de Angola com o Estatuto de Refugiados naquele país vizinho.